Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6h42, o Alfredo chega agora trazendo pra gente as primeiras informações do setor policial e claro né gente, que não poderia faltar pra gente começar o RCN Notícias, acidentes né, pra fechar a semana batendo recordes em relação a acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Ana, infelizmente mais um acidente registrado, dessa vez foi na área central aonde ao tentar respeitar as leis de trânsito, uma condutora acabou sofrendo um acidente por conta de alguém que teria desrespeitado. Infelizmente, na noite de ontem, uma condutora de um jipe Renegade acabou parando ali na avenida Advogado Rosário Congro para que um pedestre passasse pela faixa elevada, a faixa de pedestre. Nesse momento, uma condutora de uma motoneta, uma chinerá e 50 cilindradas, acabou colidindo na traseira do jipe. Não viu o carro parado para o pedestre parar, passar e bateu na traseira do veículo. O SAMU e a polícia militar foram chamados e a vítima precisou ser resgatada para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, para passar por exames médicos. Ficou ali o prejuízo dos veículos e também a multa de trânsito por conta de não respeitar o distanciamento do veículo. E, é claro, se tratando de uma faixa de pedestre, é necessário que o cuidado seja redobrado para o condutor não atropelar o pedestre, já que ali é preferência do pedestre. E a condutora do utilitário do SUV acabou parando para que esse pedestre passasse e, infelizmente, não conseguiu se livrar dos acidentes de trânsito. Acabou sendo vítima após a condutora da motoneta não visualizar o veículo parado, está distraída, acabou colidindo na traseira desse veículo e se tornou mais um número na estatística dessa semana, que vem batendo recordes incríveis e, é claro, assustadores. Alfredo Neto, lamentável, né? Mais um acidente para a gente encerrar a semana com chave de ouro em relação a acidentes de trânsito, hein? No bom sentido, só, gente, porque são muitos acidentes. A gente falou a semana inteira de acidentes de trânsito. Falamos massivamente sobre isso, maciçamente sobre isso. E, infelizmente, né, os condutores parecem que não estão nem aí, né? É lamentável essa situação. Alfredo, a gente fala de um outro assunto, um lamentável também agora, que é um assalto, um deficiente foi assaltado aqui em Três Vagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Por volta das 22 horas de ontem, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados na Rua 12, no bairro Vila Piloto, aonde uma pessoa teria sido esfaqueada. Ela estaria com alguns cortes na região das costas. Ao chegar no local, a viatura da polícia militar não encontrou o local referido aonde esse homem estaria esfaqueado e nem a unidade de resgate do corpo de bombeiros. Em contato com o 193, os policiais militares descobriram que a vítima havia sido levada para a unidade de pronto-atendimento, para a UPA. Lá, os policiais conversaram com a vítima e, por meio de sinais, essa vítima que tem deficiência na fala, ela acabou ali informando aos policiais que estava na Rua 12, próximo a um bar, quando um homem acabou anunciando o assalto e tomando alguns pertences dele e desferindo alguns golpes de faca nele que atingiram as costas, os cortes nas transversais, sem aquela perfuração que comprometesse a vida da vítima. De posse dessas informações, os policiais militares voltaram na Rua 12 para conversar com as testemunhas e tentar descobrir as características do suspeito do crime, já que muitas das testemunhas haviam relatado para os militares do Corpo de Bombeiros que sabiam quem seriam os responsáveis pelo crime de roubo e também de lesão corporal. A polícia militar de posse das informações foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde registrou o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Lamentável. Olha, se tratando de um deficiente, ninguém tem que ser assaltado, né, gente? Ninguém deve ser assaltado, ainda mais um deficiente, né? Pelo amor de Deus, gente. E ainda ser machucado, é umas coisas assim que deixa a gente triste e revoltada da gente ver esse tipo de ocorrência acontecendo aqui em Três Lagoas, né? A polícia, com certeza, deve continuar esse trabalho que tem sido feito, continuar prendendo essas pessoas que têm cometido esses furtos, assaltos em Três Lagoas, que é lamentável. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de um incêndio ontem num conjunto habitacional aqui de Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Foi hoje de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, o corpo de bombeiros foi chamado para atender um incêndio em um apartamento no residencial Rui do Cavaquinho, lá no conjunto habitacional Orestinho. De acordo com as primeiras informações que recebi, Ana, foram três viaturas deslocadas para o local, duas de combate a incêndio e uma unidade de resgate, porque haveria a suspeita de uma criança estar presa dentro do apartamento durante esse incêndio. O corpo de bombeiros foi até o local, fez o combate às chamas, e felizmente não tivemos nenhuma vítima desse incêndio. O corpo de bombeiros ainda está redigindo uma nota à imprensa sobre a questão desse incêndio e daqui a pouco a gente tem mais informações das guardações que retornaram para a base agora há pouco. Os militares que foram até esse local para atender a socorrência de incêndio já no começo da manhã desta sexta-feira, então prometendo aí que o final de semana vai ser bem movimentado, Ana. Obrigada.